Bom dia, bom dia cambada, 5 horas da manhã, tá aqui ó, a moto tá aqui atrás, e a gente já tá preparando pra pegar o último trajeto até chegar em Cabelas, que é uma loja, coloca aqui Pedro, Cabelas, que é uma loja de pesca, artigo, de pesca, caça, gigante, e essa competição vai ser lá, e ela fica na cidade de Fort Worth, no Texas. E é perto de Dallas, e tudo começa aqui, a primeira competição, com a moto, a moto ainda tô aqui ó, me adaptando a ela, mas já me sinto muito melhor do que as outras motos que eu usei quando eu vim pra cá, então o processo de adaptação já tá sendo bem mais fácil, bem melhor, e tudo vai dar certo. Então acompanha a gente nesse último trajeto, vamos que vamos, a Adriana já tá lá dentro, o Arthur e o Gustavo tão vindo, e a gente parte agora, pra aproveitar e chegar mais cedo lá. A Adriana vai fazer o café? É, tô fazendo o café da manhã, vou filmar pra vocês a rotina da alimentação nossa dentro do motorhome, nos restaurantes do dia de hoje. Tá um pouco assim, por causa do movimento dentro do motorhome, que eles chamam de ergui, vou mostrar pra vocês o nosso café da manhã. Cafézinho, o pãozinho, que eu não sei o que que é, ontem deu mais certo, fazer aqui no, isso aqui que a gente vai fazer ó, hot pockets. Quatro, tipo um lanchinho né, tipo um steakzinho, mas é um biscoitinho, é tipo um lanche ó, tipo um cachorro quente, vamos ver se é bom. Tem isso aqui também, que é cookie, se namorou. Aqui é meu estoque de pão. Aqui é dentro do fogão, gente, meu estoque de pão, que eu tô colocando aqui. E aqui também ó, dentro do micro-ondas, é o estoque de pão. Ele tá em movimento, ainda é de noite, são seis da manhã aqui nos Estados Unidos. O café já saiu. Meu Deus. E o sanduichinho saindo. Entrega ali pro seu tio, por favor. Só tá um pouco quente. Vou pegar outro papel, né? O sanduichinho saiu. Ai, tá quente. Deixa eu pegar papel toalha. E tudo isso em movimento. Pronto, a gente vai tomar café da manhã. Sacola plástica, a gente comprou, pra aquela lixeira ali, ó. Ela vem com esse negocinho aqui, ó. Tá vendo? É uma alcinha tão interessante. É uma alcinha que você puxa e já amarra ela. E não precisa ficar naquele desespero de amarrar sacola com sacola. Você tem a própria alcinha pra amarrar. E outra coisa legal, ó. Produto de limpeza em spray. Consegui de limpar a cozinha. Que fantástico. E aqui tudo eles usam isso aqui. Pra poder limpar. Não usa paninho de prato. Eu que comprei paninho de prato. Porque eu falei, não, eu vou comprar paninho de prato. Porque se eu não der conta de usar isso aqui, eu vou ter o paninho de prato de guerra. Agora eu vou tirar as coisas do café. A bancada aqui tem que deixar ela toda limpa. Porque senão quando o movimento é feito, caem as coisas lá do outro lado. Então assim, deixa tudo assim, ó. Livre. Com espaço liberado. Fala cambada. A gente tá aqui perto de Memphis. Tá abastecendo. Ó lá. Gasolina aqui, ó. 3... 3,07. Não sei se vocês estão vendo lá na placa lá em cima, lá. 3,07 o galão. Adriana, tá dando a geral ali, ó. Tem uma escadinha. Uma escadinha pra você. Eu não. Pra você dar a geral. Limpa do meu lado lá, tá mais fácil. Tá espulhado. Vamos ver como é que tá abastecimento aqui. Tinha travado. Tinha destravado. Nossa. Coitada da minha moto. Tá suja. Tá torto também. Pera aí, galera. Vou dar uma travada na moto aqui. Tá abastecendo a... 3,09. E olha como é... Já abastecia a 3,07. Tinha lugar que a gente passou a 2,94. Mas é raro. Vamos que vamos. Ovinho mexido. Sai de perto do grupo. Ovo mexido. Presunto e queijo. Um pãozinho. Vai ser isso aí pra almoço. A gente tem um franguinho ali. Já tá pronto também. Vou comer isso daí no almoço. Gustavo vai lanchar. O Glego já comeu ovo. Seu almoço vai ser o quê, Gustavo? Barrinha de cereal. Ele quer se manter fitness. Tem uma barra. Esse não é a barra. Esse é a barra de tudo. E a água tá entrando aqui, ó. No reservatório. Véi, pensa no calor, gente. Cruz credo. Aqui. Tá entrando aqui no reservatório. Aí tem água pra tomar banho. Tem água pra... Lavar louça, né? Da descarga. E aí é o gerador. Então a mangueira tá enchendo de água aqui. Tá muito quente aqui. A gente tá... Tá indo. Então falta quantas horas? Pra chegar? É. Quase sete horas e quarenta minutos. Quase oito horas. Mississipo River. Saindo da cidade de Tennessee, entrando na cidade do Arkansas. Hello, Arkansas. Hello, Arkansas. Nós estamos chegando lá, hein? Uhul. Uhul. Bora, Bil. Bora, Bil. Bora, mulher do Bil. Bora, mulher do Bil. Bora, filho do Bil. Cadê o filho do Bil? Cadê o filho do Bil? Linha do estado. Acabamos de entrar na Arkansas. Tá seca, hein, velho. Tá seca. Bora então, Bil. Até o próximo. Fui! Se liga na história da Adriana fritando o ovo dentro do motorhome, andando. Peraí, peraí, Adriana. Eu falei assim, Adriana, faz um ovo inteiro pra mim. Aí como é que era? Ovo. Ela gritou, ela gritou assim, pode ser mexido? Eu botei sal, aí o sal caiu lá fora. Aí o Jesus. Meio que vocês tinham mexido tudo, ele tá ótimo. Aí o ovo mexido, meu Deus. É, velho, ele dá pra cozinhar com o carro não, não. Dá não. Dá pra cozinhar com o carro não. Não dá não. Olha a letra, que bonito, ó. Se o ovo cair, das lendas... Então, do lado do porquinho aqui, ó. Olha aí, ó. As lendas do country. A grande maioria assinada, gente. Tem quase tudo que tem jeito de cima. Gente, vocês não tem noção do sol que tá aqui, velho. Nossa, mãe, o motorhomezinho ficou pequenininho no meio desse monte de caminhão grande, ó. Vitor, não é ali, Arthur. Você tá perdendo. Nós paramos nessa parada de caminhoneiro aqui, irmão. Que lirada. Olha o monte de hidroxido. Olha aí, olha as fazendas. Tá bom. Mano, tá doido. Quente demais. Bora, pegar a estrada. Devemos uma parada aqui no Walmart pra comprar o que tá faltando. Deixamos o trailer lá, ó. E agora ficamos com a listinha de coisas pra comprar aqui. Vamos comprar, adiantar e vazar. Tem três horas de viagem ainda. Tem três horas de viagem ainda.